Salve meu amigo cervejeiro seja muito bem vindo ao canal TN estou aqui na linha prata do metrô oratório indo em direção à feira de cultura do leste europeu vamos ver o que nós teremos lá vamos ver a gente encontrar uma cerveja diferente me acompanhe nessa jornada meus amigos eu cheguei aqui na feira de cultura do leste europeu e nós vamos conhecer um pouco das barracas um pouco do que vende sobre cerveja sobre vinhos comida enfim aqui é um lugar bem bacana vamos lá foi um domingo movimentado as pessoas começavam a chegar isso já era em torno de umas 11 horas da manhã o dia estava ensolarado e eu fui visitar cada quiosque vamos acompanhar alguns desses que me chamaram mais a atenção e o primeiro que me chamou a atenção foi o quiosque da Romênia e por curiosidade eu quis degustar uma dose de um whisky à base de ameixa vamos ver a minha experiência como foi a cara do tchisco foi a melhor ele achou que era fraca a dose ela tem 60% de álcool o segundo quiosque que visitei foi da comunidade croata o que será esse licor de cerveja qual o nome de vocês por gentileza meu nome é Fábio ele é o Gustavo vocês são da feira da Croácia né isso vocês podem falar um pouco do licor de cerveja para nós sim licor de cerveja é a receita tradicional da minha família tá mais ou menos desde 1890 quem deu essa receita foi meu bisavô que era receita que eles encontram na guerra durante uma guerra que teve Napoleônica né e ele encontrou essa receita em um dos frontos de batalha aí ele trouxe para nossa família para fazer e tá na família até hoje quem herdou aí foi passando de filho para filho como minha irmã foi a primeira filha então acabou herdando ela a receita do licor de cerveja e eu fiquei com a parte dos doces maravilha maravilha e como é que a textura dele ele é forte fraco não chega a ser muito forte é um pouco mais licoroso né porque é como licor de cerveja ele é feito na cerveja por malte maravilha a vinheria do leste europeu também chamou muito a minha atenção devido a fazer alguns vinhos da Bulgária da Romênia entre os países do leste europeu e para quem aprecia um bom artesanato temos opções de diversas regiões do leste europeu um mais lindo que o outro e há também opções de doces muito bons também vale a pena vocês conferirem e uma outra opção também recomendada é vocês conhecerem o chachilique é um tipo de um churrasco russo ele tem mistura de bovino com suínos vegetais o varenique também é um prato russo muito gostoso feito à base de batata molho especial e também bacon eu gostei muito desse prato do varenique agradecimentos as informações cedidas nesse vídeo comunidade croata comunidade russa romênia vinheria leste europeia e a todos que participaram para a realização dessa feira que foi magnífica o meu grande salute